Sua gostosa? Seu nojento, imagina se fosse sua irmã ou sua mãe? Moça, me desculpe, eu nem sei porque eu fiz isso. Deve ter sido a convivência com meu pai. O que que tem seu pai? Meu pai era um alcoólatra, ele batia na minha mãe. Meu pai era um alcoólatra, babaca, ele batia na minha mãe. Era só eu e minha irmã. Era só eu e meu irmão. Nosso pai era tão machista e tão ruim que ele não deixava ela sair. Ele era tão machista e tão ruim que ele não deixava eu sair pra lugar nenhum. E toda vez que eu ia sair, eu abria a janela pra minha irmã ir comigo. Mas ele sempre abria a janela e me levava para todos os lugares. Até que um dia meu pai descobriu e tirou ela de mim. Até que um dia meu pai descobriu e separou a gente. Isso já faz, sei lá, uns nove anos. Mas antes disso, a gente fez uma tatuagem junto. E sempre que eu olho pra ela, eu lembro dela. Nessa tatuagem, eu tenho um coração no braço e ela no pescoço. Tati-se, eu tenho um coração no braço e ele não deixava eu sair. Perfeito